No vídeo de hoje, eu decidi me tornar mais forte que no Minecraft Irmandade. Porém, pra fazer isso, eu preciso de armaduras e itens encantados da melhor forma possível. E pra isso, eu preciso de muita experiência pra poder encantar tudo. Então, eu vou fazer a melhor farm de XP do Minecraft. Uma farm no qual você vai chegar com um único clique e você vai pegar 30 níveis de XP. E o único problema dessa farm é que tem que ter pessoa online no servidor. Porém, eu jogo num servidor de Survivor Multiplayer, que tem amigos online literalmente 24 horas. Vai ser insano. Sem falar do que eu já tive que fazer pra conseguir essa farm. Pra quem não sabe, eu tô cavando uma chink inteira no novo Minecraft 1.18. Eu tô na altura 120 e lá é a altura 70, então já foi 50 blocos e vai muito mais ainda. Eu vou cavar até a altura menos 64. E esse projeto vai ser muito insano. Então, se você quer ver ele, quer acompanhar, quer entender e ver todas as formas de tirar essas farm de XP, deixa o gostei, se inscreve no canal, que se a gente chegar a 900 mil inscritos ainda esse ano, eu vou pintar meu cabelo pela primeira vez na vida. E eu vou pintar da cor que vocês quiserem. Então, se inscreve, deixa o gostei. E bora pro vídeo. E bom, agora que estamos aqui na nossa linda e amada Vila da Irmandade, temos um problema. Não tenho comida. E eu não fiz a minha farm de comida ainda. Bom, como eu soube que o Deletinho fez uma farm de comida, vamos passar lá e ver se a gente arruma alguma coisa pra nós? Na teoria, a gente só tem que ir até a casa dele e ver se tem nos baús. Então, vamos lá, vai. Mano, mas se ele tiver alguma coisa, eu vou ficar muito feliz, sério. Enfim, parece que eu não sou a única visita que tem aqui, né? A parte boa é que irmandade é família, então acho que eles não vão ligar, né? Mas vamos dar uma espadada numa pulsa pra ver no que dá. Na real, vamos aproveitar que eu aputo aqui e vamos pegar uma pegadinha nele, vai. Ele viu. A gente ainda faz uma pegadinha nele, vocês vão ver. Bom, agora que a gente já tem comida, a gente pode fazer a farm. Mas só pra recapitular bonitinho, pra quem não tá ligado, no último episódio, sim. Eu que eu vi tudo isso daqui em um episódio e eu vou cavar muito mais ainda. Eu usei um esqueminha que eu descobri aí do Minecraft, no qual a gente pode quebrar blocos instantaneamente. Sem você ter que ter, por exemplo, uma picareta de fortuna 5 com o beacon ou uma dina de elite. Você pode quebrar literalmente com uma inchada, sim, com uma inchada. Enfim, vai ser muita coisa pra fazer aqui, porém, não agora no começo de todo o vídeo. Por causa que pra fazer a nossa farm, a gente vai precisar de várias coisas. Na real, uma das coisas que eu mais ia precisar, pra ser bem sincero mesmo, é de um cavalo. Por mais que tenha cavalos perto, eu não tenho uma cela e eu precisava urgente de uma cela. Porque só com uma cela a gente vai poder explorar o mapa e conseguir os recursos necessários pra essa farm de XP ultra roubada. Bom, vamos ver se algum dos nossos amigos tá aqui na vizinhança, a gente pode dividir pra eles. Acho que não vai ter problema, né? Aqui não tem ninguém. Não tem ninguém aqui também. Tem alguém ali, tem alguém ali. O delete. Que isso? Tem uma cela aí? Eu não sei escrever não, gente. Vamos ver se ele responde. Ele falou que não. E me tacou fraqueza. Ó, por isso que eu preciso me encantar, mano. O delete quer guerra, mano. O delete tá me atacando, gente. Tá, se eles não têm cela pra doar e nem pra vender, existe uma solução. Eu tenho um plano pra conseguir uma cela. Porém, não é uma das ideias mais inteligentes de todas. Mas pode funcionar. Aliás, eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente tá jogando todo dia aqui no Irmandade, sem lag. O servidor tá fazendo uma belezinha. Eu literalmente, se eu sair do servidor agora, vou até sair pra vocês verem. Eu tô jogando a 3 de ping. Basicamente, o servidor no Brasil ultra leve. Ó, eu vou clicar aqui pra conectar pra vocês verem o tempo que leva. É isso. Entrou instantaneamente e o servidor tá lisinho. Fora a farm que eu vou fazer hoje, que teoricamente é uma farm que gera bastante lag, pra ser sincero. E eu deixei ele fazê-la em outras séries, como o Top Craft e tudo mais, porque simplesmente o servidor não ia aguentar. Só que aqui é enxada roxa. Aqui vai funcionar. Aliás, se você quiser ter o servidor enxada roxa, usa o cupom da Irmandade. Vai tá aqui na descrição, fechou? Mano, na moral, em algum momento eu já falei o quanto eu amo vocês, do fundo do coração. Eu acabei de ir pro Twitter, olha lá, hashtag Irmandade, e vocês não acreditam. Vocês me mandaram, literalmente, uma coordenada de mob spawner que tem uma cela. Valeu, gente, vamos lá. Bom, pelo que eu entendi, a coordenada que vocês mandaram é bem aqui, na real. É literalmente aqui. É só cavar pra baixo. Vamos colocar minha armadura ultra proteção e vamos descer pra ver se vai funcionar. Mano, é por isso que é bom, mano, ter vocês na minha vida, mano. Se vocês literalmente mudaram o meu dia pra melhor só, tipo, insistindo, sabe? Só sendo vocês, mano. Ah, obrigado de verdade. Eu sou muito grato. Ah, e aliás, quando a gente desce aqui, queria aproveitar e também agradecer a todo mundo. Tá deixando o gostinho do vídeo, mano. Obrigado do fundo do coração. Todo mundo tá deixando gostei e se inscrevendo no canal. Ajuda demais, é sério. Enfim, cadê o spawner? Será que vai ter mesmo? Era beijo. Tá, já estamos na altura 38, mano. Ó, eu tô vindo um zumbi, pelo menos. Ai! Tá, bom, eu não trouxe uma tocha pra pegar os itens, pra tampar o spawner. Então eu só vou matar o zumbi, vou pegar os itens do baú e vou embora. Aí, tinha a cela mesmo, mano. Ah, vou pegar tudo logo. Che, vocês acham? Ô, galera, na moral, obrigado. Agora vamos subir aqui rapidão. Bom, agora que a gente já tem uma cela, já tá aqui em casa, já tá seguro, já tá bonito, sabe? Eu acho que já tá na hora da gente começar as coisas. E o primeiro passo pra esse nosso projeto, a gente vai precisar de areia e cacto. Então a gente vai precisar ir pra um deserto, que, ironicamente, é um pouquinho longe. Porém, como a gente tem uma cela, a gente vai ter um cavalo. Os nossos amigos nos forneceram a coordenada de um bioma. Então, eu tenho as coordenadas que são essas aqui, e a gente só tem que ir pra lá. Mas antes, fazer um peitoralzito, só pra gente ter um pouquinho mais de armadura. E ó, foi o primeiro que eu fiz. Vamos levar um laço, uma cerquinha. E agora sim, a gente pode ir atrás de um cavalo. Eu tava muito querendo achar um cavalo totalmente branco, totalmente preto. Porém, eu tenho certeza que, independente do cavalo que eu achar, ele vai ser da hora e eu vou amar ele. E pra quem não sabe, eu tenho carinho real pelos móveis do Mine, eu gosto muito deles. E estranho, não sei nem o que comentar sobre. E bom, pelo que a gente havia visto, tinha cavalitos pra cá no Mine, né? Então, só a gente andar pra cá e torcer pra que alguma hora a gente ache os cavalinhos que tem no servidor aqui. E ó, pelo que eu tava vendo, tinha um lá pra aquela montanha ali. O problema é... O problema é chegar lá, né? Mas a gente consegue, eu acho. Ó, bem aquela ali. Ó, tem um ali no topo já. Será que aquele ali tem dono? Ó, ele não tem dono. E ele é todo... Como que é o nome? Quando ele é de duas cores assim, é manchado que fala? Mesclado? Malhado? Não sei, comenta aí alguém que souber. Mas ele é fofinho. Tá, domamos ele. Vamos ver quantos blocos ele pula. Ah, ele pula dois blocos e ele tem uma velocidade considerável. Bom, então é isso. Eu gostei dele e eu acho que vai ser ele. O nome dele vai ser Moletom. Então, quem quiser fazer fanarts minha junto com o Moletom, manda lá na hashtag Irmandade, fechou? Agora, deixa eu ver aqui. Menos 1.200 é pra cá. E 3.200 é pra cá. Vai demorar um pouquinho. Bom, gente, eu vejo vocês daqui um bom tempo porque vai ser uma viagem longa. Mano, gente, vocês não tem noção. Eu tô andando tanto bloco que eu tive que parar nosso cavalo em algum canto porque senão o tadinho tem que ficar enfrentando o céu pra chegar aqui. Aliás, eu não peguei antes. Eu vou pegar agora mostrando pra vocês, mas é importante. Bambu é uma coisa que a gente vai utilizar hoje. Então vamos pegar mais também aqui. Agora que eu já tô gravando, já dá pra fazer isso aqui. E, gente, uma outra coisa que laga muito no Minecraft é quebrar bambu por causa que dropa infinitos. E como vocês estão vendo, olha lá no tab, os pingue cheio. Tô falando que o bagulho da enxada roxa é bom, mas vocês não estão ligados mesmo, né? Tá, tá começando a ter muito mob ali. Vamos dormir, vai. Bom dia, zumbi. Você vai pra fala. Mano, imagina ele dropa sapar. Não dropou. Tá bom. Enfim, pronto. Já peguei bastante. E como vocês podem ver, ali já tem um deserto. Finalmente chegamos na coordenada do deserto. Foi bem longe, por sinal. E olha uma velhinha bebê. Que fofa. Eu ainda não fui nenhum deserto no ponto 18. Esse aqui é o primeiro deserto que eu vou na nova versão do Minecraft. Eu não sei ainda o que mudou tanto que não mudou. Mas esse daqui é bom. É, vamos pegar. Massa dourada é bom. Obsídio é bom. Fogo é bom, não. Os blocos de ouro é bom também. Aquilo ali eu não sei se era para existir. Enfim, aqui tem bastante coisas legais. Eu vou voltar no futuro. Tem uma bioma de mesa. Tem uma de coral que tem vários peixes e blocos bonitos para construção. Porém, agora o que eu preciso mesmo é de areia. Então, editor, dá uma aceleradinha da bonita aí. Prontinho, pegamos bastante aqui a areia, como vocês podem ver. Agora vai faltar mais uma coisinha. Cacto. Porém, esse deserto, como vocês podem ver, não tem muitos cactos. Isso é uma parte bem chata. Vai atrasar um pouquinho nosso processo, mas nada que a gente não possa resolver. Ó, se bem que para lá tem mais deserto, né? Vamos para lá ver a gente pega alguns. Ó, tem um bloco único voando ali na água. Ó, bem ali, ó. Cadê minha luneta? Aqui, ó. Estão vendo? Legal, né? Que isso? Mano, será que eu consigo um tridente? Mano, se eu consigo um tridente... Não! Não dropou. Ó, tem mais um. Dropou? É. Não tive sorte. Mas, olha, ali tem mais dois afogados. Ó, dropou um cobre. Tem mais dois afogados, só que eles não tem tridente, então eu vou perder meu tempo, não. Nossa, e o meu escudo quase quebrou nessa brincadeira. Imagina, eu perco aqui para eles agora. Ó, cara, se tu quiser muito, tu consegue vir até aqui, eu acho. Eu acho que tu tem a capacidade. Fraquinho. E, ó, gente, para você que quer pegar muito cacto assim, ó, no seu Minecraft aí, ó, e você tem areia sobrando em qualquer outro bloco, olha essa tática que legal, saca só. Tu vem aqui, ó, bota um bloco do lado que ele quebra. Funciona bem. Agora sim virou um deserto de verdade. Bom, eu tenho 27 cactos, eu vou pegar pelo menos até ter uns dois packs aí já tá bom. E outra coisa que eu quero fazer antes de ir embora também é dar uma mini olhadinha nesse bioma de mesa. Porque normalmente desses biomas é os biomas que mais tem mina abandonada e ouro no Minecraft. Eu tô interessado mais na mina abandonada para ver como que ficou agora no ponto 18, se mudou alguma coisa, está mais fácil de achar ir e tudo mais. E o ouro também, mas o ouro não vai ser por agora não. Eu só quero dar uma olhadinha se acha uma mina abandonada rapidão. Ó, tipo ali parece ser uma. Ó, nesse caso aqui é uma caverna mesmo. É, por enquanto eu não achei, mas que esse bioma é bem vasto, ele é. Oportunidade não vai faltar, mano. E olha essa vista do Minecraft 1.18, mano. Manos, olha isso que incrível. Ó, aqui ó, com uma visão mais escura para vocês aqui ó. E na real ali tem uma mina, vamos ali. Vamos deixar tudo bem clarinho, bonitinho aqui ó, porque né, ninguém merece ficar vendo bagulho escuro aqui ó. E ó, tem logo um baú ali de cara gente, vamos pegar ele. Pô, madeira diferente, legal. Ó, tem baga brilhante, ferro, uma etiqueta legal, uma etiqueta bem legal. O resto eu não preciso não. Vou de vez aqui de marcação para saber que eu já li esse baú. E ó, para vocês verem como é fácil achar ouro nesse bioma, olha aqui ó. Bioma de mesa é literalmente qualquer altura pode ter ouro. Ó, outro baú ali. Mais baga brilhante e nada muito útil. Ó gente, ó. Legal. Enfim, do que eu pretendi explorar por agora, já tá bom. Vamos fazer isso mais em outro episódio. Mano, tamanhos, caverna. Enfim, vamos voltar para casa, vamos pegar mais uns cartas no caminho, pegar mais umas areias. E a gente se encontra lá com o nosso cavalinho. Tá, bom dia senhores. Estamos em casa novamente e agora com o nosso cavalinho. Eu falei, minha voz até afinou, fiquei feliz. E com os vídeos para fazer nossa farm. Na real, para fazer nossa farm, a gente vai precisar de mais algumas coisas. Tipo, por exemplo, esses baldes aqui cheios de água. Então, aonde tem água aqui? Ó, o Pedro que tem uma água infinita ali, vamos pegar. Tá, eu peguei algumas, acho que já vai ser o suficiente. Não precisa de bacotinha exorbitante, sabe? Agora, a gente vem aqui para a nossa base na Chunk. Só vamos pegar umas tochinhas aqui para não nascer Bob. Pera. E tochinhas, boa. Bora fazer um MLG lá? Será que eu consigo? Vamos ver. Primeiro é só jogar uma tocha ali para conseguir enxergar alguma coisa, né? Ih, consegui. Legal. Tá, agora a gente vem aqui, olha. E a gente espalhou água em todos os locais possíveis. O que a gente tem que fazer agora é bem simples. É uma farminha de cacto. Então, deixa eu só pegar um bloco sólido aqui. Por exemplo, bloco de músico que a gente tem bastante. E agora a gente faz isso daqui, olha. Bloco, 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 bloco. Colocar cacto em tudo. E a gente faz uma estrutura simples dessas. Sim, simples assim. Porque toda vez que um cacto crescer, ele vai quebrar e vai cair na água. Agora a gente vem aqui embaixo. Faz outra correnteza de água. E aqui a gente vai fazer uma farminha rápida de bambu. Porém, ela vai mudar redstone. Então, vamos fazer ela mais ou menos assim, olha. Ó, seca só. Eu fiz um pequeno design aqui de uma farminha simples de bambu. Já até cresceu um aqui, ó. Funciona mais ou menos assim, olha. Tem uma areia, um bambu, um pistão e um observador. Assim que o bambu crescer nessa altura, o observador vai ver. Vai dar sinal pro pistão e o pistão quebra. É só isso. Porém, tem um problema. O bambu que tá aqui, ele tem que passar pra esses funis aqui pra funcionar. E agora que entra a parte legal dessa farm. Ó, gente, que engraçado. Tem um item pra fazer o trilho, mas o craft dele aqui não aparece. Bom, tudo bem. Vamos fazer aqui os trilhos que a gente precisa. E um minecart. A gente pega o minecart, bota o funil nele. É, na real, acho que agora já tem tudo, né? Eu tenho que pegar uma fornalha também. Eu devo ter uma fornalha sobrando aqui em algum lugar? Tenho. Mas não, moletom. Cara, a parte boa de fazer farm e essas coisas ficar parado é que o personagem quase não sente fome, tá ligado? Isso é bem mais prático pra jogar. Enfim, eu coloquei esses vidros aqui, mas eu vou ter que quebrar um deles, infelizmente, né? Dois, na real. E o que eu faço agora é pegar o bloco de musgo e fazer assim, olha. Eu vou colocar trilho, trilho, trilho e caio com o minecart. Tem que quebrar mais um vidro, na real, pera aí. E agora o carrinho entrou. Deixa eu empurrar ele bonitinho aqui pra ele se ajustar no bloco. Coloca o bambu de novo. Cresce ele uma vez só pra não ficar bugadinho. Tá, que é inchado em tudo isso aqui, só pra sumir. E agora, ó. Como vocês podem ver, aqui não tem nenhum bambu e nem aqui. Porém, vamos esperar. Ó, ó. Novamente, não tem nada aqui e não tem nada aqui. Vocês podem até ver quantos bambus eu tenho no meu inventário. Pra vocês terem certeza que não vai dar a fraude do lado. Vou esperar crescer a farm. Vocês vão ver. Vou ficar paradinho aqui até crescer. Tá bom, tá bom. Me cansei, gente. Eu fico olhando aqui, eu fico louco esperando o bagulho crescer. Pra quem não tá ligado, bambu é literalmente a coisa que cresce mais rápido do minecraft. Então, normalmente, quando eu tiver várias farms aqui, vai ser rapidão. Mas funciona assim, ó. O bambu cresceu, quebrou. E agora que tem um minecraft aqui dentro do bloco bugado, foi tudo pra cá. E daí você pensa, pô, Lajota, da hora, né? Então, o que que falta pra essa farm funcionar? Isso aqui, ó, gente. Um funil aqui, ó. Um funilzinho bonito jogando cacto em cima. E um outro jogando bambu. Assim, mais ou menos. Agora, a todo momento que passar, vai tá acontecendo a seguinte coisa. Um cacto cai, o bambu usa de cambuchível e esquenta o cacto. E agora que entra a grande magia dessa farm. Eu vou botar um baú duplo aqui e vou colocar um simples funil. E todo cacto que for esquentado assim como esses, vai vir pra cá. Aí, o que eu posso fazer? Posso colocar uma alavanca aqui, que vai travar o funil. Assim, nenhum cacto passando. E agora, entra a magia dessa farm. Bom, primeiramente, só queria deixar bem claro aqui. Isso aqui é um layout ultra básico dessa farm. O objetivo é eu fazer, tipo, sei lá, no mínimo umas 20 dessas e umas 40 dessas de cacto. Muitas mesmo, tipo, por isso que tem esse espaço todo. O bagulho é, o bambu é o combustível. O cacto é a coisa sem esquentada. E como vocês sabem, qualquer coisa que você esquenta na forneira do Minecraft dá experiência. Então, no meu caso aqui, como eu tenho 11 níveis, eu vou ganhar pouca XP. Na real, vamos fazer o seguinte. Ó, já que eu tenho um baú duplo aqui, vamos deixar todos os meus itens aqui. O que eu vou fazer o seguinte, é isso aqui. Prontinho. Tô sem nenhuma XP. Agora, eu venho aqui no baú e prontinho. Estamos aqui na farm, ó. Ó, temos aqui, ó, 12 cactos e mais 9 daqui. O que eu vou fazer é só clicar aqui. Clicando aqui, olha o que acontece. Peguei dois níveis. Ó, com basicamente 22 cactos esquentados, eu peguei dois níveis de XP. Agora, como vocês percebeu, eu tenho um baú aqui. Então, ele acumula baú. Eu posso fazer assim. E agora é dois baús. E eu posso fazer isso aqui infinitamente. É só destravar aqui. Agora, o que eu faço é expandir essa farm inteira pra deixar o negócio tinindo. Num pique que vai ter 24 horas tanto cacto quanto bambu sustentando essa farm pra esquentar ele tem sem parar. E assim que lotar todos os baús que eu posso colocar 40 andar de baú, eu só clico aqui pra travar o funil. Pego um no mínimo esquentado e eu posso ter até 50, 100, 200, 300, 400, 500. Eu posso ter níveis infinitos no Minecraft com um único clique. Basicamente, é uma farm AFK que você faz com um único clique. Isso não é mentira. Você dá um clique, você pega, ó, você deu um clique aqui, tu vai pegar XP. Porém, é uma farm que tem que deixar um bom tempo rodando. É como se fosse uma porpança do banco que o que o nosso pai fala, né? Que esse dinheiro rendendo lá, não entendo bem, né? Entenderam? Então, mano, essa é a lógica da farm. Agora eu vou trabalhar pra expandir ela cada vez mais e trazer um redução da hora pra vocês. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. É uma ideia bem legal de farm. Barata e fácil de ser produzido. Acho que todo mundo consegue. E se você curtiu ela e muito mais que vai ter ainda aqui no nosso Minecraft Irmandade 2. Se inscreve no canal, deixa o gostei e aqui na tela aparecendo dois vídeos pra assistir. Então clica aí. E é isso aí. Falou.